Não, calma, não sei. Então, gente, saiu o Anny. Eu, o Miguel. E ele tá fazendo um vídeo pra vocês, tá? A gente tá indo com o video game. Estamos no ódio, tá balançando, tá mó papelão. A Anny tá participando na cadeira. Porque ela disse que vai mandar um beijo pra vocês. Ah, é, a Célica disse que vai mandar um beijo pra vocês. Não, olha, eu tô falando pra vocês na cadeira. Ah, tá. Eu não vou na brincadeira, não. Você vai cair no YouTube, todo mundo vai te dar zero. Então, é, se não, você fica ridícula, todo mundo vai te dar zero, se não. Mas, enfim, é, o Willian vai participar da brincadeira, tá? Eu faço, sim. Então, é isso. Beijo. Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo. Tá, depois a gente faz outro. É.